Oi, empreendedoras! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou preparar com vocês alguns kits, tá? Na verdade, eu não vou preparar os kits, já fazei, porque eu não tô com as cestas aqui todas prontas. Mas eu vou fotografar, né, os kits para o dia das mães, tá? Tá pra chegar pra mim algumas coisas da Avon que eu fiz o pedido de hidratante, de mão, de corpo, sabonete íntimo. É... o que mais? É... desodorante, enfim, algumas coisas que eu pedi pra fazer os kits. Eu vou montar esses kits, gente, por quê? Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Eu nunca fiz kits assim, é a primeira vez, porque eu sei que no dia das mães, maquiagem mesmo, não vendem tanto, porque as mães, a maioria das mães, não usam tanto. A não ser um batom, uma máscara de cílios, enfim, alguma coisa assim. E aí eu pedi lá no meu Instagram pras meninas colocarem na caixinha de perguntas o que a mãe delas mais usam. Pra poder fazer os kits mais assertivos, né? E aí, ó, já anotei tudo que elas mandaram aqui. E outra coisa também. Aí eu peguei algumas coisas da Natura e da Eudora, de uma amiga minha que ela revende. E aí ela me passou, porque ela não tava vendendo, enfim. Ela falou assim, Mila, pega pra você aí e aí o lucro fica pra você. Falei, ótimo, então. Aí eu peguei pra mim e aí eu vou montar esses kits também, com essas coisas da Eudora, da Natura e da Avon, que vai chegar pra mim no dia 29, aí eu vou gravar pra vocês, tá? Mas, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever aí neste canal maravilhoso, gente. Também vejo todos os meus vídeos antigos aí, tá? É muito importante aqui pro canal, tá bom? Então, sem mais delongas, bora conferir este vídeo de hoje. Bom, gente, vamos lá. Amanhã eu vou no centro e vou comprar mais algumas coisas pra poder fazer a cesta, né? Vou comprar a cesta, enfim. Ó, eu tenho essa cesta aqui, essa é a única que eu tenho, que tem a Karine, que você já conhece aí, que também tem um canal aqui no YouTube. Ela me deu de presente um kitzinho de aniversário. E aí ela veio nessa cesta, então eu já vou utilizar ela, né? Ela é maior que eu tenho, ó, ela é de 12. E aí eu tenho essa outra menor aqui. E eu também tenho uma menor ainda. Eu tenho essa pititiga aqui, gente. Essa daqui eu vou tentar montar um kit bem básico. Não sei o que eu vou colocar aqui, mas eu vou tentar colocar alguma coisa aqui pra poder fazer esses três modelos. Eu também tenho essas caixas aqui, ó. Tá vendo que também dá pra poder fazer um kitzinho legal. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu recebi dessa cliente minha, né? Que vendia, enfim, parou de vender. Tá. Aqui eu tenho esse sabonete em barra de karité da Eudora, ó. Cinco unidades. Aí veio também hidratante spray corporal. Também da Eudora. Aí veio esse perfume da Luna, da Natura. Esse cremezinho de mão aqui, ó, da Eudora. Aí tem esse outro aqui de castanhas da Natura. Tem esse de maracujá. Tem esse aqui, Natura Todo Dia. Tem esse álcool em gel aqui. Esse aqui é creme de mão também. É comprar corpo. É hidratante também esse daqui. E esse daqui é sabonete pras mãos. Então esses daqui são os produtos que ela me mandou, né? Como vocês podem ver, a maioria é bem grandão. Então eu tenho que tentar encaixar. Se não der, eu vou ter que comprar uma cesta de 15 centímetros pra poder caber esses. Mas enfim. Vou fazer os kits bem legais aí. E vocês vão acompanhar comigo, tá? Bom, meninas. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar o valor de cada item, tá? Desses aqui que eu mostrei pra vocês. Da Natura e da Eudora. E da Avon também que vai chegar, né? Eu também tenho, gente. Esses aqui, ó. Só tem esses três aqui. Aí vai chegar mais, tá vendo? Aí eu vou anotar ali no caderno e colocar todos os valores que ele seria se fosse vendido unitário, tá? Por quê? Pra poder criar o kit com mais assertividade, tá? Então, bora lá fazer isso. Já vou pegar caderno, pesquisar aqui cada item e vocês vão acompanhar aí. Vamos lá. Tchau. 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 bem legal. Mais um kit montado, gente, ó, agora eu montei aqui com o sabonete, né, o kit de sabonete, aí o hidratante, que é da mesma linha, tá vendo? Um blush e um batom, ó, ficou lindo esse kit, amei. Bom, meninas, finalizei as fotos agora, deu no total 15, é, 15, 10 kits, tá? Alguns kits vai ter repetição, ou seja, vai ter mais de duas, três unidades, a maioria é de uma unidade só, né, porque só tem um produto daquele, é, mas ficou bem legal, eu separei eles ali, porque eu vou ter que comprar mais cesta, como eu disse pra vocês, né, mas eu sei poucas, eu achei mais ali, então tá top, né, vou mostrar aqui pra vocês, tá uma bagunça. Olhem só a situação dessa loja, gente, ó, aqui eu já, alguns eu já deixei já montadinho, esses daqui pequenininhos, por exemplo, vai dar mais, na hora que chegar o restante da Avon, vai dar mais, vai dar pra criar outros kits também bem mais baratinhos, tá? Aí aqui, eu já fui deixando separadinho, ó, os que já, já estão montados, ó. Aí ficou faltando algumas cestas, eu vou anotar depois do almoço, eu vou anotar as cestas que eu preciso comprar, mas é isso, deu um total de 10 kits montados, né, e aí tem esses aqui, que é os pequenininhos, pra montar depois, mas deu bastante, gostei, e deu um preço variável. Deu valores de 25 reais, esse kitzinho pequenininho, por exemplo, esse pichutinho lindo, ele deu 25 reais, porque ficou bem baratinho, então assim, às vezes a pessoa não tá podendo comprar um super presente pra mãe, mas quer, né, registrar o momento. Então, é, é um mimozinho, né, eu gostei bastante. É, eu só não utilizei esse daqui, o sabonete em barra e o álcool em gel, porque eu achei ele muito grande, não ficou bonito, não ficou legal. Mas aí deu 10 kits, tá? Gostei bastante. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí meio louco. Depois eu vou gravar um outro vídeo montando eles todos, todos prontos, pra mostrar pra vocês, tá bom? É isso, super beijo, fico com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!